Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, sábado ainda não acabou porque, quem tá aqui comigo? A nova menina bola da vez, Arissa, diretamente do Rio de Janeiro. É a menina, parece uma prima da pipa. Nossa menina Arissa, é uma menina bem agitada, muito ansiosa, que o histórico de vocalizar bastante tem atividade com outros cães. Porém, dito tudo isso, aqui estamos. Tem 10 minutos que ela chegou, cola eletrônico, e aqui estamos nós. Ela corrigiu ela algumas vezes pela impulsividade dela na guia, e aqui ela está caminhando comigo, bonitinha. Não é princesa? De novo, quem não acredita no treinamento de cola eletrônico, só posso lamentar por vocês. Mas vamos mostrar mais. Vamos mostrar mais pra vocês como é que vai ser, a gente vai passar lá embaixo do circuito de bares, mostrar como nossa menina Arissa vai ficar. Bora gente, que o dia 1 está só começando. Bom gente, vamos lá, mais um teste com Arissa. A gente vai passar lá na frente do corredorzinho polonês, está meio cheio agora, mas ainda tem um movimentozinho razoável para testar a nossa menina, vamos ver. Então de novo, olha a mesma regra, tá? Se ela adiantar, se ela se empolgar, tem cachorri, e só vou corrigir ela para falar que está tudo certo. Então, aqui, correção aqui, tá? Então, aqui, cachorri. E assim a gente vai, tá? Então lembrem, isso é dia 1 para ela, primeira vez que ela sai comigo, primeira vez que ela me vê, primeiro contato dela no colar eletrônico, e é isso que a gente tem, tá? Então, para vocês que acham que treinamento demora anos, para o cachorro aprender uma coisa nova, está longe ainda de ser o que eu quero, tá? Ainda tenho que fazer algumas correções com ela, mas, bom, deu nenhuma latida aqui na rua, não avançou aí nenhum cachorro, e está andando comigo aqui com uma bola, tá? Então é isso, tá gente? Peguem firme no primeiro dia, no primeiro momento, é assim que você começa, tá? Bora!